Um abraço para todos e o Bandeirão do Mezade este ano, do saudoso meu pai, ele tocava mais ou menos assim. Essa é um tributo ao saudoso meu pai, o Linto Mezade. Obrigado pai, foi você esse sanfoneiro. É bem assim que tocava o meu saudoso pai, Bandeirão do Mezade. Bandeirão do Mezade Bandeirão do Mezade Bandeirão do Mezade Bandeirão do Mezade Bandeirão Bandeirão do Mezade